Música Boas pessoal, olha, vocês têm me perguntado muito pelo meu GTI o que é que ele está, o que as evoluções tem tido Pois é, ele está aqui ainda muito abandonado Porquê? Porque ali, aquele amigo de Nelson que está ali atrás que não me deixa ir para aquele lado diz que eu só posso estar aqui, que este cantinho é o meu cantinho reservado Não teve tempo, porque tem a oficina cheia de carros e não teve tempo de tratar aqui do GTI Agora, o que é que eu vim aqui fazer? Vim-vos mostrar o real estado do GTI Porquê? Porque quando a gente o foi buscar à chuva, com a aguinha, parecia tudo bem mais bonito e afinal tem aqui uns estragos que eu sabia que tinha mas não tão, não tão intensos Sim, foda-lhe Ora, começamos aqui por fora A pintura está bastante pior do que o que eu pensava Está cheio de caspa Está com cheio de caspa, tenho que arranjar um Elden Shoulder só uma coisa assim, para lhe tirar a caspa Tem aqui, alguns, não sei se vocês conseguem ver a tinta aqui empolar ligeiramente tem que ser raspado, tem que ser tratada a pintura Aqui de fora ainda, o para-choques tem aqui um desencaixe não sei se será algum apoio partido ou será só encaixe o mesmo se passa aqui com esta embaladeira também está aqui, não sei se será desencaixada se será partida falta tinta no espelho falta tinta aqui, como eu mostrei, no capô falta tinta aqui neste espelho e digamos que por fora apesar de estar um carro 100% original que nunca bateu, nunca amou queiado as frutas pensava que a pintura estava ligeiramente melhor ainda preciso aqui dos faróis de longo alcance mas isso eu já arranjei um subscritor viu as fotos e ofereceu-nos não vou dizer o nome dele, não sei se ele quer mas foi um porra do caraças agora vamos lá dentro ver como é que está o interior cá dentro, desculpem lá pela lanterna se vocês perguntarem eu tenho vídeo dela no canal foi uma lanterna que a Banggood me deu para apresentar no canal, para vos mostrar e tal tenho vídeo no canal vocês perguntam porque é que ela está aqui porque dentro da oficina já está escuro estou a filmar de noite depois do meu trabalho e a luzinha vai dar jeito mas falando de cá dentro que foi o que eu vim aqui fazer o carro tem aqui o típico desgaste dos bancos mas mesmo assim como podem ver não está nada por e além é mesmo aqui um desgastezinho de nada pois antes que o carro tem eu diria que está muito, muito bom a nível de tablet temos aqui apenas o rádio partido que eu vou se calhar tentar arranjar um original igual para ter o de origem mas eu tenho lá rádios da rádios da Banggood e da Airbest que ainda não filmei poderá ser um bom sítio para a gente os filmar de resto, tudo funcional tudo aqui há maneira tem os seus 335 mil km e o carro representa muito, muito bom estado aqui neste banco a mesma coisa tem o típico desgaste dos GTIs mas curiosamente mesmo sendo um carro de 98 não tem bancos rasgados não tem assim nada de especial tem aqui um furinho apenas deve ter sido do Maroca é a verdade, não o meu mas no geral o carro tem muito, muito bom aspecto aqui na mala temos uma curiosidade muito, muito louca vou vos mostrar vou tentar pôr aqui isto tem imã olha este, um espetáculo aqui temos uma curiosidade que o antigo dono já me tinha dito que tinha feito aqui um género de um tampo para ter aqui umas ferramentas naquele levanto é deste lado assim aqui é fez este tampo falso como vocês estão a ver tem este tampo falso e tem aqui um compressor cabos de bateria luvas a chave colete uma corda outras luvas pack fusíveis lâmpadas etc isto pode parecer um bocado parvo pode parecer um bocado parvo mas está espetacular está mesmo bem imaginado e poderá vir a dar jeito deste lado tem um grande sonoro eu vou vos mostrar o que é que ele tem deste lado entrando aqui dentro tem que ser assim para vocês verem o que é que está debaixo desta parte do banco vou deitar aqui o banco vou tentar pôr aqui a nossa lanterna e vou levantar aqui olhem só o que está aqui vou pôr aqui a lanterna já pôr aqui a lanterna olhem só o que está aqui um grande amplificador com os cabos todos passados tudo aqui à maneira e digo-vos uma coisa eu não sou muito amigo de áudio como vocês sabem não sou um gajo do som e mas assim já que tem esta instalação eu não sei se não se não irá ficar foda-se 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 visualmente não ocupa a mala não ocupa nada e o carrinho está aqui impecável vocês querem ver o motor? vamos lá ver o motor no motor se calhar aqui não precisa apagar ainda vai dar jeito aqui o motor ainda é o antigo ainda não o Nelson ainda não teve tempo de tirar daqui ainda temos o motor antigo estão aqui todas as peças agora já conseguimos ver a cabeça com mais calma tem aqui a cabeça estalada toda estalada isto é a ideia do esquentamento quando quando o Nelson tiver a oportunidade de pôr de tirar o bloco vou pedir ele para a gente fazer aqui uma análise a um diagnóstico o que é que se terá passado aqui para tentar perceber e pronto é isto foi só para vos dar um update aqui do meu GTI está assim ainda está assim ainda mas uma coisa boa já está dentro da oficina ele estava ali fora a chuva e já está dentro da oficina bem fica por aí já vos mostrei o que é que o carro tem assim de estragado mais ou menos vamos fazer mais uns vídeos acerca de umas curiosidades e uns extras que o carro tem que eu não sabia mas vamos ter aqui uns quantos episódios vá fiquem bem subscrevam partilhem deixem-me aí nos comentários a vossa opinião do que acharam do carro foi uma boa compra foi uma má compra se achavam que eu estava em melhor estado pior estado digam-me aí a vossa opinião para eu saber o que é que vocês acham agora aguardem por mais episódios que o próximo episódio em princípio estará já a tirar este bloco e fazemos aqui um diagnóstico ver o que é que se passou aqui e ver o que é que vamos fazer vai GAS GAS